Olá, meus amigos e amigas, eu sou Carla Sarney, CEO do Grupo Salos e host do podcast Chá de Clareza. E hoje eu tenho um chá de clareza aqui para trazer para vocês sensacional, eu digo que é espetacular. O chá de clareza está à mesa porque hoje nós estamos aqui com uma pessoa que, além de eu ser amiga, fã, que eu gosto muito, gosto do estilo de vida que ele leva, gosto dos conteúdos que ele cria, gosto da família dele, então eu quero dizer para vocês que o meu convidado especial de hoje é o Marcos Marques. Quem é o Marcos Marques? Para quem não conhece o Marcos Marques, eu fiz até aqui uma colinha para mim, não me esquecer de nenhum detalhe. Empresário, investidor, mentor de milhares e milhares de empresários pelo Brasil e referência em aceleração de pequenas e médias empresas. Olha quantas qualidades esse empreendedor tem. Fundador do Grupo Acelerador, um ecossistema composto por oito negócios. Nem sei se é só oito, porque cada dia tem um negócio novo no ecossistema dele, que alcança um faturamento de mais de 150 milhões de reais. O cara é grande, fundador e líder do Giants, a maior comunidade de alto valor no Brasil. Ele vai contar um pouquinho sobre isso para a gente. E esposo e pai do João Pedro. E nos traz a luz de diversos assuntos. Gente, fique ligado aqui nesse podcast que ele vai ser incrível com vários insights e vários aprendizados. Seja muito bem-vindo, meu amigo Marcos Marcos. Uma honra estar aqui, doutora Carla. Você é uma grande amiga. Sou super seu fã. Te admiro demais. Você é uma das grandes empreendedoras desse Brasil. Referência para mim, para milhares de empresários. Eu tenho certeza que a gente vai trazer um chá de clareza aqui para muitos assuntos. Estou muito honrado e conta comigo. Olha, Marcos, esse chá de clareza aqui, ele vem ajudando muitos empresários a virarem a chave ou fazerem mudanças na sua vida ou nos seus próprios negócios. E eu tenho certeza que hoje vai ser mais um dia desse. Olha, eu tenho aqui, Marcos, algumas coisas que eu gostaria de te perguntar. Porque eu recebo pelas minhas redes sociais, às vezes, perguntas. Os empresários, às vezes, se sentem muito solitários. E, às vezes, a pessoa diz assim, por exemplo, o meu caso. A pessoa mais bem-sucedida na minha família e tanto na família do meu marido sou eu e meu marido. Então, nós não tivemos uma referência para poder dizer assim, não, eu vou me aconselhar ali, porque provavelmente a pessoa já passou. Então, a solidão, ela faz com que o empresário busque conteúdo, com que o empresário busque apoio, com que o empresário busque conhecimento para errar menos. Então, a minha primeira pergunta aqui para você é o seguinte, tá, Marcos? É uma pergunta para bloco para empreendedores aspirantes de micro e pequenos negócios. Então, se você é um micro empresário ou um pequeno empresário, você vai gostar disso que nós vamos trazer aqui agora. Para aquelas pessoas que desejam ter um negócio, que precisa saber como começar ou como expandir a partir das suas experiências com o acelerador, quais são os pontos importantes para o empreendedor acelerar o negócio e ultrapassar a barreira de uma pequena empresa para uma média empresa? Por exemplo, alguém que fatura em média de 1 a 5 milhões por ano. Então, na tua visão, Marcos, que barreira é essa que ele precisa enfrentar? Porque a gente vê que a dor do empreendedor não é montar o negócio, a dor do empreendedor é fazer ele perpetuar e ele crescer. Conta um pouquinho para a gente. O grande desafio, eu vejo, dos empresários é conseguir conciliar tantas demandas, tantas necessidades, tantos focos, porque ter uma empresa é um desafio multidisciplinar, é um desafio que tem várias frentes ali. Então, o empresário, a empresária que está com a empresa menor, ele tem que fazer mais com menos. Ele tem que ser muito produtivo, ele tem que ter uma grande competência em vendas. Vendas é o coração de toda empresa. Às vezes, quando um empresário é questionado assim, qualquer coisa mais importante do seu negócio, alguns empresários respondem, o cliente. E eu falo, não é o cliente, é venda, porque sem venda não tem cliente. Com certeza. E para mim, a venda é mais importante que a organização financeira, porque se eu não estou vendendo, não tem dinheiro entrando, eu vou organizar o quê? Com certeza. Não que a gestão financeira deva ser negligenciada e mal feita, eu só estou colocando aqui uma hierarquia de prioridades. A prioridade número um de toda e qualquer empresa é venda. Vender bem tem que ser inegociável. E aí eu gosto de ilustrar o que é ser uma coisa inegociável, né, doutora? Se eu, por exemplo, oferecer para quem está nos ouvindo, nos assistindo aqui, um bilhão de dólares para que essa pessoa fique 30 minutos sem respirar, ela não vai aceitar o desafio. Eu posso aumentar a oferta para 10 bilhões de dólares, nem tenho esse dinheiro, né? Eu vou ter que pegar e prestar com o Elon Musk, com o Bill Gates. Mas vamos supor, vamos aumentar a oferta. Vamos supor que o Elon Musk e o Jeff Bezos, os 10 homens mais ricos do planeta, ofereçam toda a fortuna deles para quem nos está assistindo aqui, para essa pessoa ficar meia hora, uma hora sem respirar. Ninguém vai aceitar. Por quê? Porque ficar sem respirar para nós, seres humanos, é inegociável. Então, para a empresa vender bem, tem que ser inegociável, que nem esse oxigênio para o ser humano. E aí, conforme as vendas vão aumentando, esse empreendedor, ele precisa ir contratando, então ele tem que ter habilidade de liderança. Montando um time. Montando um time, né? Eu até tenho uma frase que eu falo, que você não constrói a empresa, você constrói o time e o time constrói a empresa. E aí, a liderança, para mim, são três pilares. Atração, formação e retenção dessa equipe. Atração tem a ver com recrutamento e seleção, que é um processo muito importante, mal feito pelas pequenas empresas. Uma vez eu respondi uma caixinha de perguntas no Instagram, que é assim, quais são os melhores funcionários? Os melhores funcionários para contratar são aqueles que passaram num processo seletivo rigoroso. Independente do tamanho da empresa, ela consegue ter um bom processo seletivo. Basta se capacitar, estruturar e colocar energia nesse processo seletivo. Então, a liderança é atrair as pessoas certas, é formar essas pessoas, existe uma jornada de formação, é muito difícil você achar pessoas 100% prontas e tem a retenção desse colaborador. Então, o colaborador, ele tem que construir ciclos de carreira dentro da minha empresa. Ciclos de cinco anos, sete anos, dez anos. Então, se esforce em vender e conforme você vai vendendo, você vai aumentando o seu time. Acredito que é por aí, doutora Carla. Não, e tem uma outra coisa aqui, Marcos, que a gente sabe que o empreendedor, quando ele começa, ele é um verdadeiro jaque, né? Já que você está aqui, você cuida do financeiro. Já que você está aqui, você cuida das vendas. Já que você está aqui, você cuida do cliente. Já que você está aqui, você faz tudo. E está tudo certo, porque ele não tem dinheiro para pagar, não tem dinheiro para contratar. Mas você falou uma coisa muito sábia aqui, né? À medida que o empreendedor vai crescendo, ele precisa se estruturar, ele precisa ter um time. Porque senão, não tem como crescer. Porque o dia para mim, para você ou para qualquer outra pessoa, dura 24 horas. E se tem algo que a gente não controla, é o tempo. Então, como você pode dedicar o seu tempo de uma forma que você consiga expandir o seu negócio, ter mais eficiência, se você montar um time? Porque se você não montar um time, você continua sendo jaque, jogando em todas as posições. E aí, não tem como escalar. Não tem negócio no mundo que escale. Então, acho que... E uma outra dica também, que eu gostaria de dar para as pessoas aqui, que nos acompanham, é que, às vezes, o empreendedor ganha um pouco de dinheiro e, ao invés dele pensar em montar um time para escalar o seu negócio, para crescer o seu negócio, ele começa a esvaziar o caixa da empresa para realizar os seus próprios sonhos. E aí, aquela história, né? Pessoas físicas ricas e pessoas jurídicas falidas ou quebradas ou passando por dificuldade. Então, acho que se encontrar um meio termo aí... A gente pode falar um pouquinho sobre isso nesse podcast. E a pessoa entender que parte do que ela ganha deve ser aplicado para o crescimento da empresa e se envolve formar time, com certeza vai crescer. Eu falo que a empresa, antes de 10 anos, ela não deve distribuir 100% do lucro. Pelo menos uns 30%, 40% desse lucro tem que ser reinvestido no negócio. E aí, tem empreendedores que falam para mim, Marcos, mas eu não tenho onde investir. Impossível. Impossível é uma empresa não ter mil opções de coisas para investir. Franquear o negócio, ou comprar novos negócios, ou ampliar a infraestrutura, aumentar o mix de produtos, investir no time, investir em tecnologia. E quando você tem dinheiro no caixa, você fica mais criativo. E você percebe o seu radar de oportunidade e fica mais ligado. Então, esse é um erro clássico mesmo, assim, é querer tirar leite da vaquinha ali. Antes da vaquinha, está dando uma quantidade boa de leite, né? Eu conto muito, Marcos, nas minhas palestras, que durante meus sete primeiros anos de formada, tudo que eu ganhei, eu coloquei no meu negócio. Olha aí. Então, as pessoas diziam para mim assim, você não vai comprar uma casa? Eu dizia, não. O meu negócio vai me dar muitas casas. E me deu, porque hoje eu tenho casa em Orlando, eu tenho casa no Guarujá, eu tenho casa em Campos de Jordão, eu tenho casa em São Paulo, eu tenho casa espalhada por todo lugar. A casa do Guarujá é maravilhosa. Estou com saudade de ir lá, viu, doutora? Você me convida mais. Eu vou convidar, mas você precisa ir para Campos também. Que casa linda lá. Então, assim, eu falava isso, né? O meu negócio vai me dar muitas casas. Só que muita gente não está disposto a pagar esse preço. Então, eu fui reinvestindo no meu negócio, reinvestindo, até ele chegar a um ponto que eu disse, não, agora eu posso começar a levar dinheiro. Então, para que eu tirava dinheiro para quê? Para comer bem, para morar decentemente, mas eu não andava em carro de luxo, né? Eu não comprei nenhum apartamento de luxo, pelo contrário, eu pagava aluguel. E aí, depois que a empresa tomou um certo tamanho, tomou um porte, aí eu disse, não, agora eu posso começar a trazer um pouco desse sucesso para a minha vida pessoal, para a realização dos meus sonhos. É, e nesses tempos de internet que tem muito estímulo ao consumo, às vezes eu vejo empreendedores que antes da hora querem comprar um Porsche, querem comprar um Rolex, querem viajar constantemente para o exterior, aí podem pensar e falar, né? Ah, Marcos, mas você tem Lamborghini, você tem avião, mas eu tenho um patrimônio que justifica isso. O primeiro carro melhorzinho que eu comprei, doutora, foi em 2015, foi uma BMW X4 M usada. E foi um carro de uns 220 mil reais. Só que nessa época, eu já tinha uns 10 milhões de patrimônio na minha pessoa física. Eu sempre fui muito controlado, assim, sabe? Eu sempre vivi muito abaixo daquilo que eu poderia viver. Sim. E eu aprendi isso muito com o meu pai, com os meus avós, essa filosofia de ser econômico na vida e na empresa. E eu até trago uma reflexão também que é assim, né? Na economia, você tem 100% de margem. Olha que interessante, doutora. Se você economiza mil reais, esses mil reais viram mil reais de lucro. Na venda, não. Se você vende mil reais e sua margem é 30%, vai sobrar 300 reais. Sim. Então, cada real economizado gera um real de lucro. Então, assim, é importante essa austeridade, né? Esse controle financeiro. Essa gestão. E a gente viver uma vida abaixo do que a gente poderia. Abaixo do que a gente poderia. Mesmo hoje, eu tendo minha liberdade financeira, eu vivo uma vida abaixo do que eu poderia. Por quê? Porque já é algo que está no meu DNA e eu super recomendo para todos os empreendedores. Viva abaixo do que você poderia. Assim, o negócio fica menos ameaçado, né, doutora? Porque vem crises, vem dificuldades. Sim. E depois tem uma outra questão importante, né, Marcos? É muito comum a gente ver as pessoas, às vezes, tendo um padrão de vida que não é compatível com aquilo que ela ganha ou com a receita que ela tem. E a velhice chega para todo mundo, né? Então, eu sempre tive uma preocupação muito grande com isso, em fazer o meu pé de meia, como a gente diz lá no interior de São Paulo, fazer meu pezinho de meia, para que eu possa ter, né, eu chegar aí na minha terceira idade podendo realizar meus sonhos. Que eu amo viajar, viajar pelo mundo, poder comer em lugares legais, comidas que eu tenho vontade. Então, é aquilo que você falou, né? Eu vivo abaixo daquilo que eu tenho condições. Por quê? Porque eu tenho um colchão e eu tenho uma reserva, não só para poder passar por qualquer crise, por qualquer momento difícil, mas também para poder garantir o meu dia de amanhã. Exato, exatamente. Eu acho que esse é um princípio importante, né? Marcos, conta para a gente um pouquinho o que é o acelerador empresarial, como surgiu a ideia de investir nessa mentoria para empresários. O acelerador empresarial é uma metodologia que tem um conjunto de ferramentas, de princípios que ajudam os empresários a construírem e acelerarem o crescimento da empresa. Então, na metodologia, a gente tem ferramentas muito práticas, ferramentas muito simples. Vou dar um exemplo. Ah, como resolver problemas no dia a dia, dentro da empresa? Você precisa focar na causa do problema. Você tem que fazer uma análise de causa. Você, metaforicamente, tem que usar uma pá para cavar ali as raízes, as causas do problema, e você atacar as causas. Porque um empresário que não resolve as causas do problema... Apaga fogo só. Apaga fogo. Ele vira um bombeiro. Porque ele só fica o quê? Ele só fica remediando os sintomas. Então, remediar é você tratar as consequências do problema. Resolver, de fato, é você tratar as causas do problema. E aí, com recomendações e direcionamentos simples como esse, como lidar com problema, com funcionário, com contratação, com caixa, todo esse arcabouço de direcionamento para o empresário, a gente chama de metodologia acelerada empresarial. E como surgiu essa ideia? Através da minha experiência. Eu estava empreendendo com o meu pai, e era ali por volta de 2010. A gente estava com três anos de empresa. E eu comecei a procurar no mercado uma mentoria para empreendedores, alguma capacitação, e não achei. Aí eu comecei a fazer meus MBAs da vida. Fiz dois MBAs na GV, fiz vários cursos na Dom Cabral, na Falcone, que me agregaram e me enriqueceram. Mas, nessa jornada, eu percebi que esses programas que eu fiz, eles eram mais direcionados para executivos de grandes empresas, para gerentes de banco, para diretores de multinacionais. Então, na minha jornada, eu tive dificuldade de achar coisas específicas para empresários. E aí, como eu já estava empreendendo no segmento de educação, junto com o meu pai, com o grupo IBC, eu percebi um buraco no mercado, doutora. Eu falei, poxa, tem um oceano azul aqui. Não existe nenhum nome forte na internet, nenhuma instituição de ensino forte para donos de pequenas e médias empresas. Nesse momento, a gente tinha uns 400 funcionários lá no grupo IBC. E eu tinha passado pela dor de não ter encontrado soluções educacionais e de mentoria para mim. E aí, então, eu criei, em 2017, a metodologia acelerador empresarial. Eu fiz a primeira imersão do acelerador empresarial naquele ano. De 2017 a 2020, eu só fiz nove turmas do acelerador. Porque, nesse período, eu ainda era o diretor executivo do grupo IBC. E eu era sócio minoritário lá do meu pai. No começo de 2020, eu tomei uma decisão corajosa de sair da empresa, de abandonar lá o meu prolabor e abandonar a minha participação societária. Porque, como o negócio envolvia familiares, eu sabia que ninguém ia comprar a minha parte e eles não iam também concordar em eu vender no mercado. Então, eu realmente abri mão da minha participação societária. E, em 2020, eu me mudo para São Paulo e foco 100% no grupo acelerador. Aí, em 2020, a gente já faturou 4 milhões no primeiro ano. E, em 2023, o ano passado, a gente faturou 125 milhões. Sempre com margens muito boas. Nossa margem ali orbita em torno de 47%. Então, o nosso lucro operacional de 2023 foi 60 milhões. E, até recentemente, a gente vendeu 10% da empresa num valuation de 450 milhões. Então, foi 45 milhões por 10%. Então, esse é um pouco da jornada aí do grupo acelerador e do Marcos Marcos. Sensacional. Olha só, gente, que inspiração, hein? Marcos, olha só. A partir do ecossistema que você tem fomentado, o que você tem percebido que ainda é um mar aberto no mercado atual? Onde podemos construir um diferencial em novos negócios atualmente? Porque, olhando, né, Marcos? A gente vê, assim, que muita coisa mudou nos últimos anos, né? Eu acho que o empreendedor que não entendeu isso ainda vai ter muitos problemas. Porque a gente sabe que a forma com que a gente fazia as coisas não é a mesma mais hoje. Até eu brinco e falo que o que te trouxe até aqui, muitas vezes, não é o que vai te levar 10 anos para frente. Então, me conta aí o que você tem percebido que ainda existe um mar aberto no mercado atual? Não está fácil, né? Porque o nível de concorrência é muito alto. Então, eu falo que os oceanos azuis não existem mais. Ah! Mas, porém... Não, mas tem muita gente sonhando com o oceano azul também. Entretanto, porém, contudo, todavia, tem alguns rios azuis. Algumas lagoas azuis. E esses rios e essas lagoas, para mim, doutora Carla, está nos sub-nichos dos negócios. Eu acho que, para quem quer começar ou, às vezes, diferenciar o seu negócio, é você pensar numa hipersegmentação. Exemplo. Agência de marketing tem um monte, mas agência de marketing para pet shops. Talvez não tenha nenhuma. Pouquíssimas. Academia tem um monte, mas talvez academia para crianças especiais. Estou fazendo um brainstorming aqui, né? Toró de parpite, claro. Toró de parpite é ótimo. Toró de parpite. Sou lá do Goiás. Então, eu acho que você consegue encontrar uma lagoa azul, um oceano não dá mais, né? Ou seja, um modelo de negócio com mercado endereçável, gigantesco, não. Mas, eu acho que existe fruta baixa, existe oportunidade, nicho do nicho do nicho do nicho, sabe? Eu falo que são as sub-especialidades. Isso. Vou até aqui ilustrar um pouquinho do que você está falando. Nós temos, ao olhar certo, que é a rede de clínicas de oftalmologia, né? Então, o que nós temos nela? A sub-especialidade. Temos o oftalmologista especialista em retina. Tem pouquíssimos no Brasil. O oftalmologista especialista em córnea, em doenças oculares. Então, quando você nicha desta forma, o que acontece? Você concorre com menos gente. Exato. É disso que nós estamos falando aqui. Exatamente. Porque, ah, oftalmologista tem? Tem bastante. Não a mesma quantidade que tem de dentista. A gente sabe que o número de dentistas aí, eu sei porque eu tenho a sorrir dentes, é maior do que... O Brasil tem mais dentistas do que os Estados Unidos e o Canadá juntos. Caraca, não sabia disso. Mais de 420 mil dentistas. E pelo número que eu tenho, pelo menos o último número que eu tive, 16 mil oftalmologistas no Brasil. E aí, quando você vai para uma sub-especialidade, esse número cai violentamente. Quando você vai para um especialista em catarata, para um especialista em córnea, para um especialista em estrabismo... Às vezes tem menos de mil. É, e aqui eu vou dar uma opinião, né? Você vê, ó, eu tenho a olhar certo, que é tudo em um só lugar. Então, eu tenho todas as especialidades no mesmo endereço. Mas quando o cara tem uma determinada doença, ele vai para uma sub-especialidade, onde eu tenho uma concorrência menor no mercado. Porque eu tenho, muita gente não tem. É, até pegando o gancho do olhar certo, se a gente voltar duas, três, quatro décadas atrás, talvez só tinha hospitais e clínicas mais generalistas. Hoje você tem clínica do olhar. Daqui a pouco você tem clínica do nariz. Daqui a pouco você tem, por exemplo, a Natália Bilt. Clínica da sobrancelha. Da sobrancelha. Vamos pegar o Stanley. Clínica do... Do transplante capilar. É, exatamente. Então, assim, eu acho que, né, nesse olhar de procurar modelos de negócios e oportunidades onde tem um pouco menos de concorrência, quanto maior a segmentação, quanto maior a cauda longa, eu acho que é um bom caminho. Agora, não necessariamente eu sempre tenho que procurar ter um modelo de negócio muito inovador, né, doutora Carla? Por quê? Inovar custa, né? Precisa ter muito dinheiro. Inovar custa. E outra? A curva de aprendizado custa caro. Exato. Às vezes tem segmentos que tem muita concorrência, mas é muita gente ruim, né, doutora? Então, assim, ah, tem muita academia. Ah, tem muita clínica odontológica. Ah, mas assim, quantos estão fazendo um bom trabalho? Eu vejo que em todas as áreas tem empresa que está nascendo e vai crescer e vai prosperar. Mesmo em mercados muito tradicionais, como o supermercado, né, você, eu sei que vários novos franqueados da Sorridentes conseguem ter sucesso, mesmo com muita concorrência, né? Por quê? Porque aquele empreendedor, aquele franqueado, ele tem um modelo de negócios e ele também tem a atitude empreendedora necessária, né? Porque a Sorridentes não vai gerar resultado se não tiver um dono bom lá na ponta, não é, doutora? Com certeza, porque franqueia é um casamento. Cada um precisa fazer a sua parte, né? Franquia não é um cabide de emprego nem um passaporte para ele de caras. Eu compro e você manda o salário para a minha casa. Isso não existe. Então, é bem isso que você falou. Se cada um fizer a sua parte, porque franquia, o que que é? É marca, isso a gente construiu, é transferência de know-how e é suporte. Este é meu papel. E o papel do franqueado é comer o bolo e fazer o negócio acontecer. Operar o modelo de negócio na ponta, né? Então, é só trazer essa ponderação que eu acho que ainda dá para se fundar academias, postos de gasolina, supermercados, empresas tradicionais e você pôr alguma... Porque assim, a inovação, ela não precisa ser no modelo de negócios como um todo, mas às vezes em alguns componentes, um produto, um atendimento, né? Um jeito diferente de prestar o serviço. Eu pergunto muito para os empresários que me procuram, né? Eu tenho, como você sabe, eu tenho a minha mentoria, que é a expansão empresarial. Então, as pessoas que me procuram querem expandir os seus negócios, ou no sistema de franquia, ou licença de uso de marca, ou por lojas próprias, ou mix de produtos. E eu tenho muita experiência com isso, porque eu estou há 28 anos nisso e eu tenho tudo isso. Eu já fui licença de uso de marca, eu tenho quatro franqueadoras, eu tenho operadora de convênio, eu tenho empresa de tecnologia, eu tenho empresa de produtos. Então, eu domino muito essa área. E o empreendedor, ele às vezes me pergunta, Marcos, ele fala coisas assim para mim, né? Mas, doutora, eu quero, eu estou pensando em crescer, eu não sei para onde eu vou, eu não sei por onde começar. Eu estagnei há 10 anos, eu estagnei há 5 anos, eu estagnei há 8 anos. E aí você olha para esse empreendedor e vê, Marcos, que ele realmente está buscando um direcionamento. Que ele quer fazer, não sabe por onde, e nem quando, e nem como. Então, acho que essa experiência que nós temos, elas ajudam muito a levar os empresários para um outro patamar. Inclusive, ontem, eu fui na inauguração de uma pizzaria maravilhosa, a Felice, e ela é minha mentorada. E ela pôs tudo em prática que eu ensinei. Mas, Marcos, eu cheguei lá na inauguração da pizzaria dela, mas eu fiquei tão orgulhosa. Eu fiquei tão feliz, porque ela começou ali próximo da Aricanduva, na Zona Leste de São Paulo. Agora, ela montou na melhor rua do Tatuapé, e uma big de uma pizzaria. E, na minha opinião, talvez a mais bonita do bairro. E eu olhei aquilo e falei assim, menina danada, viu? Está voando. E aí, agora, ela já está com 3. Tive uma outra também, de Araçatuba, que fez a mentoria. Tinha uma, está com 8. E aí, acho que, quando a gente olha isso, Marcos, a gente fala, pô, que legado que a gente está construindo. Que bacana a gente poder ajudar os empresários a alcançarem outros voos. Porque, país de sucesso e país rico é país que tem empreendedorismo pujante, que tem empresários bem-sucedidos, empresários de sucesso. E você tem uma preocupação grande. Eu conheço o teu trabalho em tirar os empreendedores de um patamar e levar eles para outro patamar. É, eu acredito muito que o empreendedorismo, ele é o grande projeto social do planeta Terra. Eu adoro quando você fala isso. É, porque, assim, fazer uma doação para uma causa social é nobre, é lindo. Mas, talvez, ter uma empresa é mais nobre ainda. Por quê? Porque a empresa, ela paga impostos, ela emprega pessoas, ela gera emprego, renda oportunidade. E existem estudos que mostram que, quanto maior desenvolvida é uma nação, menor o índice de desemprego daquela nação. E o que vai fazer com que o Brasil tenha cada vez menos índice de desemprego? As empresas, o empreendedorismo pujante que você falou. Então, assim, é muito gratificante a gente ter construído negócios de sucesso e poder estar ajudando outros empresários agora. E os empresários estão corretíssimos de nos procurarmos ou qualquer outro, os excelentes, grandes pessoas que têm no mercado. Porque, assim, o que é sabedoria? Sabedoria é você aprender com os erros e os acertos do outro, sem ter que camelar. Você tem que dar os murros de ponta de faca que o outro já deu. E perder dinheiro. E perder dinheiro e tempo. Quando eu perdi de dinheiro para ter o conhecimento que eu tenho hoje, quem conhece minha história sabe que eu quebrei devendo 23 milhões de reais. Quanto me custou acertar e errar, acertar e errar, acertar e errar? O bacana é que o meu saldo é positivo. Eu muito mais acertei do que errei, mas poderia ter sido ao contrário. Eu poderia muito mais ter errado do que acertado. Quanto custa isso na vida de um empreendedor? Exato. Então, os empresários que hoje escolhem bons mentores e implementam as recomendações dos mentores, eles aumentam muito a probabilidade de sucesso. Por quê? Porque não é que tem atalho ou que encurta caminho. Eu acho que a única forma de chegar lá é caminhando o caminho. Mas existem formas e formas de caminhar o caminho. Se eu tenho metodologia, se eu tenho instrução, se eu tenho alguém que caminhou o caminho, eu vou caminhar aquele caminho com mais agilidade, com mais qualidade, com mais eficiência. Você falou uma coisa aqui, né? O empresário que tem a inteligência de captar o conhecimento dos mentores e colocar em prática, ele vai para um outro patamar. E às vezes me perguntam assim, Marcos, ah, 100% de quem fez a sua mentoria cresceu muito? Não. Né? 90, talvez 90, 90 e poucos por cento. Por quê? Porque tem gente que busca um mentor, mas depois não aplica o que aprendeu. Sim, a maioria, na verdade. Não tem milagre, não tem pó de pirim-pim-pim. Exatamente. Ah, eu fiz e minha vida não mudou em nada. Não mudou porque você não colocou nada em prática. Exatamente. O cara vai lá, passa três dias com você, vem aqui, passa três dias comigo, e aí ele vai embora para casa com uma série de anotações, com material riquíssimo, com um monte de conhecimento na cabeça, e ele não põe nada em prática no dia seguinte. Ele coloca na gaveta, né? Para não estar barato e rato. As pessoas, elas querem matricular na academia e emagrecer sem ir. Elas querem comprar um livro e absorver o conhecimento sem ler. As pessoas querem um casamento melhor sem pôr energia naquilo, né? E a pessoa quer crescer numa empresa, quer ter mais sucesso, ganhar mais dinheiro, mas não quer fazer mudanças. Exatamente. Toda escolha exige uma renúncia. A gente precisa, muitas vezes, pagar o preço. A pessoa que é a tua... É Porsche? Porque você tem uma Lamborghini. Eu tenho uma Lamborghini. Eu nem sei, gente. Eu não entendo nada de carro, tá? Mas eu vejo o Marcos lá naquele carro poderoso. A pessoa que é a Lamborghini do Marcos, mas não quer pagar o preço. Exatamente. É quantos finais de semana eu vi você trabalhando, você fazendo o acelerador empresarial, quando começou, de final de semana, domingo até meia-noite, sábado até 11 horas da noite. Quem está disposto a pagar o preço? Até 2019, doutora, em 2019 eu tive 10 dias de férias só e 6 finais de semana. Logo ali, 5 anos atrás, 6 anos atrás. Em 2019, já estava ali com quase 15 anos empreendendo, 10 dias de férias e 6 finais de semana. Então, eu cheguei numa conclusão. Mas agora olha para a tua Lamborghini e diz, eu quero uma. Exatamente. Sem caminhar o caminho. Exatamente. Você está disposto a passar até 10 dias de férias no ano e ter somente 6 finais de semana de folga? Durante alguns anos, né? Por isso, eu cheguei numa conclusão recente, doutora Carla, do que é empreender. Empreender talvez seja sacrificar alguns anos da vida, como poucos conseguem, para depois desfrutar o resto da vida, como poucos conseguem também. Adorei. Só que as pessoas, elas querem o milagre, mas não querem a peregrinação. É isso que a gente está falando aqui, né? Então, assim, vai ter que suar, vai ter que ralar. Eu postei uma frase no Instagram, ontem ou hoje, não lembro, que é assim, né? Empreender é sofrer com propósito. Adorei. E, Marcos, você sabe que você falou aqui uma coisa interessante, né? Durante meus 12 primeiros anos de formada, eu trabalhei de domingo a domingo folgando um único domingo por mês. Um único. Olha aí. 12 anos. Por 12... Não, não, não. Foram 12 dias e nem 12 meses. 12 anos. Aí as pessoas diziam assim para mim, né? Nossa, que vida que você tem. Eu tinha gente que dizia para mim, eu tenho dó de você. Você trabalha muito. É? Ó, assim, ó. Se trabalhar matasse alguém, eu já estava mortinha da Silva. Eu ainda continuo trabalhando muito. Estou aqui vivinha da Silva. Mas eu tinha muito claro o que eu queria para a minha vida. Eu tinha muito claro o que eu estava buscando. Eu tinha muito claro qual era o meu propósito. Marcos, né? O meu filho, o João Pedro, quando ele nasceu, eu já disse para o meu marido, olha, nós vamos guardar dinheiro porque eu quero que meus filhos estudem fora do país. Então, quando eu ia para o domingo, no domingo para a clínica, lá na Vila Cisper atender, recepção lotada de emergência, eu dizia, glória a Deus, coisa boa. Clínica lotada. Chegava no final do dia o caixa rechonchudo. Pior é se eu chegasse lá para passar o meu domingo, lá no revisto e não tivesse um cliente. Pelo contrário, enquanto tinha gente que lamentava por mim, eu só agradecia. Porque na minha visão, gente, e Marcos, cliente é sinônimo de prosperidade, cliente é sinônimo de riqueza na vida do empreendedor. É isso. E por que não a gente entender isso, querer eles dentro dos nossos negócios o tempo todo? Eu adoro, cliente, adoro recepção cheia. Doutor, o nome do seu filho é lindo, João Pedro. É do seu também. Mas o meu nome também tem o nome lindo. É bíblico, Davi. Ai, que lindo. Vamos lá, gente. Vamos para a próxima pauta aqui, né? Agora nós vamos falar para os empresários de médio negócios, que estão ali já querendo dar aquele salto triplo, já quer ir para um faturamento de 100, 200, 300 milhões de reais ou até para um faturamento como o meu de mais de um bilhão de reais por ano. Olha só, Marcos, me conta um pouquinho, tá? A minha pergunta aqui para você é a seguinte. Qual é a importância do pós-venda para você? Porque nós sabemos que o CAC, que é o custo de aquisição de cliente, está cada vez mais alto. Então, você trazer gente nova o tempo todo custa muito caro, além de energia, custa hoje dinheiro. E muita gente abandona quem já é cliente ou que por algum motivo não comprou. Conta aí qual é a sua visão em relação a isso. Para mim, a empresa só tem direito de chamar o cliente de cliente na segunda, na terceira venda. Porque na primeira venda, você fez uma transação ainda muito superficial. E você só consegue manter o cliente comprando de você, esticando esse LTV, Lifetime Value, e eu traduzo para português, de faturamento na linha do tempo, FLT, porque muitos empresários não sabem inglês. Então, você só consegue esticar esse faturamento na linha do tempo se você tem um bom pós-venda. Agora, o que eu proponho para as empresas, doutora Carla, é uma evolução do pós-venda. É o que se chama hoje de sucesso do cliente. E qual a diferença entre as duas coisas, né? O pós-venda mais tradicional, ele é um pouco mais reativo. Então, assim, eu vou lá, presto um serviço, vendo um produto, e eu tenho um 0800, eu tenho um canal de suporte. Se você tem algum problema, consumidor, entra em contato comigo e eu resolvo. O que já é bom. O sucesso do cliente, ele é mais ativo. Ele envolve eu ter ações ativas para que o meu cliente tenha mais sucesso com o meu produto. E aí, eu gosto de usar exemplos bem tradicionais, porque tem gente que pensa que sucesso de cliente é coisa só de startup e tal, e não é. Um açougue. Um açougue que coloca lá na parede uma comunicação grandona. Ele lista as carnes. Aí, ele coloca lá churrasco, várias formas de usar a carne. E ele dispõe lá bolinhas mostrando. Ah, não. Um patinho serve para isso, para isso. Uma fraldinha serve para isso, para isso. Uma picanha é recomendada assim, assim, assado. Isso é sucesso do cliente. É eu me preocupar com esse cliente ter sucesso com o meu produto. Porque quanto maior a satisfação, maior a recompra e maior a indicação. Com certeza. E em tempos de redes sociais, como a gente está vivendo, doutora Carla, a gente também tem que lembrar que o cliente virou mídia, né? Se ele está satisfeito, se ele está tendo sucesso, ele vai falar de você no Stories, no Instagram, no Facebook. Então, todos os nossos clientes são outdoors virtuais ali, né? São nano influenciadores que podem falar da nossa marca. Eu gosto para as pessoas, né? Exatamente. Então, assim, todos os negócios têm que pensar cada vez mais, né? Como que ativamente eu faço o meu cliente ficar satisfeito? A relação com o consumidor, ela não acaba quando eu vendo. Ela começa como eu vendo. Vou dar outro exemplo de ação de sucesso do cliente de negócio super tradicional. Uma indústria de confecção que passou pelo acelerador, está lá no Giants, na nossa mentoria. O que eles começaram a fazer? Eles vendem para mais de 3 mil pontos de vendas pelo Brasil. Eles definiram uma regra que, quando o cliente tivesse comprado dessa indústria acima de tanto, quando o cliente fizesse próximos pedidos, essa loja multimarca que vende a camisa dessa indústria de confecção, além de mandar a camisa, eles iam mandar um material impresso de marketing, uma arara com a marca para destacar no ponto de venda, né? Um display, um material de trade marketing. Então, essa camisaria, ela não está preocupada só em vender a camisa. Ela está preocupada em fazer o lojista vender a camisa dela. É o que, na indústria, no valejo, se chama do sell-in e do sell-out. Então, beleza. Esse meu lojista compra, mas como é que eu ajudo ele a vender? Essa indústria de confecção, doutora Carla, também criou a Universidade do Logista. Uma plataforma online com vários cursos básicos para os clientes dessa indústria. Curso de fluxo de caixa, coisa básica. Por quê? Porque os clientes deles, esses lojistas multimarcas, estão nesses interiorzões aí do Brasil e é tudo loja pequenininha, que às vezes aquela pessoa não tem noção nem de atendimento ao cliente, de fluxo de caixa. Está vendo? Isso é eu pensar em sucesso do cliente. É como é que eu educo o meu cliente em algum momento da jornada para que ele tenha sucesso com o produto. Então, isso para mim é o que tem aí de máximo, de estado da arte hoje no pós-venda. Você trouxe uma questão aqui, Marcos, que é assim, né? Porque se ele resolve o problema e ele ajuda o cliente dele, automaticamente ele vende mais. Total. O que acontece, por exemplo, no modelo de franquia. Eu só tenho sucesso, meus franqueados têm sucesso. Perfeito. Porque ele precisa vender, ele precisa atender, ele precisa ter satisfação dos clientes para que eu possa ganhar os royalties. Então, na verdade, é uma cadeia, né? Todo mundo precisa trabalhar e o ecossistema inteiro precisa ter sucesso. Porque se alguma parte não tiver sucesso, em algum momento vai ruir. Exato. E eu sei que você tem uma grande quantidade de franqueados das suas marcas que são multifranqueados, né? Sim. São pessoas que já têm uma, duas, três, cinco, dez unidades. Não, eu tenho franqueados com mais de cinquenta unidades. Hoje eu tenho franqueados que começaram comigo com vinte e três anos, tem trinta e seis com mais de cinquenta unidades, com mais de cento e vinte milhões de faturamento. E eu também tenho, por exemplo, um Leonardo Torloni, filho da Cristiane Torloni e Denis Carvalho da Globo, ele tem trinta e seis sorridentes. Então, eu tenho gente com dez, com vinte, com trinta. E o legal, Marcos, é que a maioria deles só montaram uma. E essa uma montou a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Ou seja, deu tão certo e o negócio deu tanto lucro que o escalonamento, né? O crescimento aconteceu com o próprio reinvestimento da primeira unidade. Então, eu te fiz essa pergunta, né? E você trouxe isso porque a gente precisa quantificar esse pós-venda, esse sucesso do cliente em métricas, de alguma forma, né? Então, seja a satisfação do seu franqueado, o índice, o percentual de franqueados que tem uma ou mais unidades, ou o percentual de franqueados que já indicou. Então, a gente precisa ter métricas e indicadores em relação a esse pós-venda, esse sucesso do cliente, né? Temos o famoso Net Promoter Score, né? Que é um certo índice de promotores de marca, que é quando você pergunta lá para o teu cliente de 0 a 10, qual a probabilidade de recomendar a minha empresa, a empresa tal, para o público X, né? E você coloca o teu público-alvo. No meu caso, a gente pergunta para os empresários. De 0 a 10, qual a probabilidade de recomendar o acelerador empresarial para outros empresários, né? E hoje, 99% dos empresários que a gente fez essa pesquisa, mais de 80 mil, assinalaram 9 ou 10, né? Então, a gente tem um NPS, assim, altíssimo. E por que, né? Perguntar sobre o quanto aquela pessoa, aquela empresa está propensa a indicar o meu negócio. Porque na hora que eu checo o índice de propensão a indicar, eu estou verificando a satisfação global daquela pessoa. Porque é algo natural do ser humano. A gente só indica aquilo que a gente ficou muito satisfeito. E também a gente só vende aquilo que a gente acredita. Exato. Então, pesquisadores de Harvard descobriram isso. Qual que seria uma pergunta matadora para medir a satisfação de uma pessoa ou de uma empresa em relação a um produto, um serviço ou uma outra empresa? Uma única pergunta. Não, vamos checar aqui qual é a propensão daquela pessoa, daquela empresa a indicar o produto ou serviço consumido. Porque, na verdade, você cria promotores. Exatamente. E aí, lá no NPS, você vai ver quantos por cento dos seus clientes são promotores, quantos por cento são neutros e quantos por cento são detratores. Os promotores vão ativamente falar bem de você. O franqueado, os sorridentes ali, que eu sei que são todos ou praticamente todos promotores, eles vão ativamente, às vezes, um dia com um colega dentista, falar assim, cara, você tem que vir para a rede. Ou, às vezes, um franqueado ou outro numa festa na sua casa, que eu sei que você cuida muito bem dos franqueados. Um fala, cara, não, mas com esse faturamento você tem que abrir outra unidade. Eu já abri sim, por que você não abriu? Então, o promotor, ele ativamente promove o teu negócio. O neutro... E muitas vezes sem te cobrar nada em troca. Exato. O melhor de tudo, sem te cobrar nada. Exato. Eu falo que clientes encantados são um dos grandes patrimônios de qualquer empresa, né, doutora? O cliente neutro, você, para ele, não fede nem cheira. O cliente neutro é assim, ó. Se ele está perto de um promotor e o promotor está falando bem de você, no ouvido dele, ele fica inclinado a falar bem também. Ah, não, é verdade, é bom mesmo. Já um cliente neutro que está perto de um detrator e o detrator fala mal, ele fica inclinado a falar mal também. Então, o detrador, ah, isso não presta essa empresa. Ah, não, é mesmo, você tem razão. Então, o neutro é assim. Ele é Maria, vai com as outras, sabe? Em relação a você, você nem fede nem cheira. Já o detrator é o oposto do promotor. O detrator, ele vai ativamente falar mal de você, né? E existem vários estudos que mostram que um cliente detrator, às vezes, ele vai criar ali muito mais influência negativa no negócio do que 10, 20, 30 clientes promotores. Com certeza. Porque o ser humano, ele... Eu te falo que um bem atendido te traz 20 e o maior atendido te tira 40. É isso aí, perfeito. Traduziu. Ótimo. É desse jeitinho. O ser humano, nós somos meio crica, né, doutora? Então, você tem uma experiência ruim, você sai falando para todo mundo. Você tem uma experiência boa, você conta para um, dois, três, gato, pingado. Então, nós somos assim. Sim. Porque é mais fácil criticar do que elogiar. Isso. Boa. Boa. Marcos, aqui, né, no Chá de Clareza, eu tenho um mix de pessoas que me seguem, né? Então, eu tenho aí presidentes de empresa, CEOs, líderes de grandes empresas. Então, eu tenho um pouco, né? Eu tenho o empreendedor raiz, eu tenho o empreendedor que é herdeiro. E eu trouxe aqui uma pergunta que, para mim, se encaixa para todos eles. Qual é... Conta para a gente aqui, qual é o seu perfil de liderança? Eu sou muito pragmático, eu executo muito bem o bate-a-sopra. Então, se tem que reconhecer, se tem que elogiar, se tem que enaltecer, se tem que promover, vamos fazer isso. Então, assim, eu transito muito bem entre o polo da valorização do time e da cobrança. Assim como, se eu vejo algo errado, eu falo, eu meto o dedo na ferida, eu puxo a orelha, eu fazendo uma alta análise... Então, você está dizendo para mim que você encara em ter conversas difíceis e tomar decisões difíceis. Porque a gente sabe que nem todo mundo está disposto a isso. Se precisa, você vai lá e puxa a orelha. Total, total. Assim como se eu vejo alguém que está se destacando, muitas vezes eu me antecipo e ofereço para a pessoa um aumento antes mesmo dela pedir, porque ela está merecendo muito. Ela está fazendo parte dos 10% melhores da empresa. Então, eu vejo que eu consigo... Isso não traz ciumeira dos demais? Às vezes traz uma ou outra ciumeira, mas eu falo que o empreendedor não pode deixar de fazer o que tem que ser feito, porque um ou outro vai ficar com dor de cotovelo. Quer ver? Às vezes você tem que trazer um gerente do mercado para um departamento. E traz uma ciumeira danada para os funcionários que estão ali no departamento. Vamos supor que é um departamento com 12 pessoas. Aí tem uns dois lá que juram de pé junto que eles mereciam a oportunidade. Só que o ser humano é cheio de pontos cegos e ele não percebe que ele não está pronto para ser o gerente da área. Aí vem alguém de fora e gera essa ciumeira. E pode até ser que um ou dois peçam demissão. Mas aí eu vou deixar de fazer o que tem que ser feito, o que é justo. Acho que nós, líderes, nós temos que ter justeza. E para ter justeza, você tem que ter bom senso. E para ter bom senso, você tem que basear suas decisões em fatos e dados. Então, assim, minhas decisões enquanto líder, minhas intervenções enquanto líder são muito baseadas em fatos e dados. E eu fico nesse círculo infinito, nesse ir e voltar, que eu chamo do pai e da mãe. A mãe cuida, valoriza, acolhe, reconhece, elogia, dá carinho, puxa para cima. O pai exige disciplina, ele cobra, ele bota o dedo na ferida, ele quer um nível de excelência, de exigência. Então, eu transito bem nesses dois arquétipos, do pai e da mãe. Porque, assim, eu estou falando aqui das figuras arquetípicas. Independente do gênero que a gente tem, a gente pode transitar nesses dois inconscientes coletivos. Quando a gente fala um inconsciente coletivo da mãe, vem um pouco mais do carinho, da valorização, do entender. Quando a gente fala do inconsciente coletivo do pai, vem mais a disciplina, a exigência, o rigor. Então, eu acho que o líder tem que saber fazer o que eu chamei do bate-a-sopra dessa transição. De ser pai e ser mãe, na medida certa. Tem muitos líderes que são mãe demais e tem muitos líderes que são pais demais. E olha só, já que nós estamos tocando nesse assunto, Às vezes, na mentoria, porque eu vou abrindo lá, eu dou para o bloco, vou abrindo para perguntas. Eu tenho empreendedores que falam assim para mim. Ah, doutora, eu não sei o que tem de errado na minha liderança ou com o meu time, porque eu não consigo evoluir, não consigo crescer, não consigo aumentar meu faturamento. Eu já estou estagnada há alguns anos. E aí, eu começo a perguntar, tá? Seu gerente está com você há quantos anos? Ah, dez anos, tá bom. Há quantos anos não bate meta? Ah, nem lembro mais quando ele bateu meta a última vez, deve fazer uns seis, sete anos. Tá. E o que você fez para mudar esse cenário? Ah, já dei treinamento, já paguei curso. E aí? E você não vai tomar uma providência? Quantos anos mais você vai ficar sem bater meta? Ah, mas ele se tornou uma pessoa da minha família. Ele frequenta a minha casa, eu vi o filho dele nascer. E é aquilo que você está dizendo, né? Às vezes, a pessoa, como eu digo, não quer ter uma conversa difícil, não quer tomar uma decisão difícil e quer ficar na posição ali de mãe, só falando, né? Dando mais carinho, falando de coisas boas. Foi sensacional. Dando a milésima chance, né? É isso. Isso aí que você trouxe, doutora, é um erro comum em muitas empresas. É demorar demais para demitir. Via de regra, as empresas têm pressa para contratar e lerdeza para demitir. E deveria inverter. Ter mais pressa para demitir e mais lerdeza para contratar. É porque, por que as pessoas têm pressa para contratar? Porque as pessoas querem tampar buraco, cobrir vaga. Aí você pergunta à pessoa, já achei a pessoa? Já há quantos você entrevistou? Um. E, na verdade, o que ela está fazendo é preenchendo vaga. Ah, mas eu não acertei na contratação. Ah, não deu certo. Tá? Então, me explica. Quantos passaram pela sua entrevista? Não, me indicaram. Um, gostei, já coloquei para trabalhar. Papu. E aí, é a pressa. É a pressa. Pressa para contratar. Aí, depois, fica ali enrolando para demitir. É, e aí, quando você erra no recrutamento, não tem treinamento que resolva. Regra de recrutamento e seleção, na minha opinião, é assim. Tem que entrevistar, no mínimo, uns cinco ou sete para cada função que você quer trazer. Acho que você deveria até repetir essa frase, que é sensacional. Quando você erra... Quando você erra no recrutamento, não tem treinamento que resolva. Exatamente. Por quê? Porque você pôs um destro na função de um canhoto. Você está querendo que a vaca voa. A vaca não voa. Você bota ali uma pessoa com um perfil inadequado para aquela função. Então, a gente precisa da pessoa certa no perfil certo. E no lugar certo. E no lugar certo. Que casa com algo que eu trouxe no começo da nossa conversa. Que as melhores pessoas para se contratar são aquelas que passaram por um processo seletivo rigoroso. E qualquer empresa, de qualquer tamanho, consegue ter esse processo seletivo rigoroso. seguir essa regra de entrevistar pelo menos cinco ou sete pessoas para cada contratação. Então, se você tem esse processo seletivo sem pressa, você vai ali se dispor a testar, entrevistar, falar com mais opções e ir em busca do funcionário mais adequado ali para cada função, para cada posição. Porque para mim, doutora, sei lá, não sei sua opinião, mas um 60% do sucesso de um novo colaborador, de um novo gestor, está em você acertar a mão na contratação. Concordo plenamente com você, Marcos Marcos. 60% por aí. Porque, assim, você traz uma pessoa com um perfil inadequado, você pode dar meta, você pode dar treinamento, você traz uma pessoa que destoa da sua cultura, você pode dar todos os insumos ali para a pessoa, ela não vai performar acima da média. Com certeza. Por quê? Porque colocou, né, essa metáfora que eu trago, um destro na função de um canhoto. É, e eu até complemento dizendo que não basta querer, tem que poder. Isso. É isso, né? Não basta querer. Muitas vezes a pessoa quer, mas ela não pode. Aquilo que você falou, você está colocando um destro na posição de um canhoto. Aham, perfeito. Vamos aqui para mais uma perguntinha, Marcos. Quais são os grandes aprendizados que você teve quando você trabalhava com o seu pai? Que eu adoro, amo o Zé, né? E fala um pouquinho mais sobre ele. Eu, se eu falar aqui do Zé, eu até choro de tanto que eu gosto dele, mas me conta o porquê. Então nós vamos chorar junto aqui. Qual foi? Quais foram os grandes? Porque muita gente, né, fala assim, não, eu não trabalho com a família. Deus me livre de trabalhar com meu pai e com a minha mãe. Trabalhar com a família é o fim do mundo. Trabalhar com a família é só coisa ruim, é só confusão, só brigaiada. Então a minha pergunta aqui para você é, quais foram os aprendizados? Ah, meu pai, eu acho que o grande aprendizado que ele me deu foi criar em mim o nível de excelência que eu tenho. Meu pai é um cara extraordinário em tudo que ele faz. Então ele sempre me exigiu muito, ele sempre me cobrou muito, ele sempre me puxou muito. E eu correspondi a essas cobranças, essas puxadas. Então hoje eu acho que em tudo que eu quero fazer, eu quero me destacar, quero gerar resultado. Quero superar as expectativas das pessoas envolvidas. E tudo isso eu aprendi muito com o meu pai. O meu pai também me ensinou muito a força do trabalho. Então assim, ele é extremamente trabalhador, empreendedor. Como diz nosso amigo Joel Jota, o trabalho devolve. Exato, nunca vi meu pai reclamando, ai, estou trabalhando muito, ai, hoje eu estou gripado, ai, sabe? Então assim, isso vem até dos meus avós, né? Minha avó, a mãe dele, ela também sempre foi muito trabalhadora. Minha avó com 6, 7 anos estava trabalhando em lavoura de café. Porque ela é filha de imigrantes portugueses, entendeu? Você falou isso, eu lembrei de uma coisa, Marcos. Eu fiz um post no Instagram, que ele bombou, foi o seguinte. Quem já carregou o balde sabe quanto custa cada copo d'água. Ah, exatamente. Exatamente. É só você carregar o balde que você vai ver como é que você dá valor a cada copo d'água. Exatamente. E a tua família carregou o balde, né? Carregou, carregou. Eu também carreguei um pouquinho, porque quando eu comecei a trabalhar com meu pai, estava todo mundo com o nome sujo na família. Eita lasqueira. Eu fui emancipado aos meus 17 anos para abrir um novo CNPJ com meu pai. E eu lembro que no primeiro ano da empresa ali, por volta de 2006, minha verba para anunciar no Google assim no mês era R$ 25, R$ 30. Eu tinha que acertar a mão em cada anúncio, em cada cliquezinho. Quando eu me formei e mudei para Goiânia para trabalhar mais perto do meu pai, morava na mesma casa. Eu, minha avó, meu pai, minha madrasta, meus três irmãos e dois cachorros. E o escritório da empresa era na casa. Então, assim, para não pagar aluguel de um imóvel comercial. E eu tive a oportunidade de ir na casa do seu pai. Eu já carregava o seu pai de um quarteirão inteiro. Exatamente. A gente pensa numa casa de um quarteirão. É isso. A casa do Zé é isso. Até chama a casa do Zé. É, é a maior casa lá de Goiânia. A casa do meu pai tem 5 mil metros quadrados. O quarto dele tem 600, 700 metros quadrados. Gente, 600, 700 metros quadrados num quarto. É maior do que milhares e milhares de apartamentos e de casas. E é 5 mil metros quadrados de área construída. Porque o quarteirão, eu não sei quantos metros dá. É 5 mil de área construída. Eu me perdi lá. Eu falei, Zé do céu, para que lado que eu vou aqui? De tão grande. Meu pai ficou uns 7 anos envolvido com essa obra. Ele ama construir, né? Ele tem um hobby peculiar, que é construir, ir para a obra e tal, enfim. Então, nossa, eu aprendi demais. Meu pai é meu grande herói. É um grande empreendedor. E eu sou super defensor e fã de empresas familiares, né? Você empreende em casal, né, doutora? Eu também. O que eu acho que algumas pessoas criticam com empresas familiares é porque, assim, tem algumas empresas familiares que as pessoas não têm maturidade, não têm profissionalismo. E aí acaba criando uma generalização que é burra. Que nem eu vi esses dias uma pessoa falando na internet. Ah, nunca trabalhe com familiares. Empresa familiar não presta. Estava dizendo isso? Estava dizendo isso. Espera aí. Grandes empresas no Brasil nasceram ou são familiares, né? Magazine Luiza, Magalu, né? Da Luiz Helena, Fred Trajano, filho dela, fazendo esse trabalho. Você pega a Sônia Rezda do Dalina. Deu continuidade no que os pais lançaram. A TIECO, dos Hotéis Blue Tree. A Angélica Potomate, da Lux Collar, herdou do pai. Então, assim, tem muitas milhares de empresas no Brasil que surgiram através de empresas familiares e ainda estão na mão dos familiares. Exatamente. Então, o componente que falta, não é que a empresa familiar não dá certo. Não dá certo as que não têm profissionalização. Sim. Se conforme a empresa vai crescendo, vai profissionalizando a empresa, a empresa fica cada vez mais perente. Você pega meu caso, né? Acho que a gente pode dar aqui como exemplo. No começo foi muito difícil trabalhar com o meu marido. A gente até quase se divorciou no primeiro ano por causa disso. Eu e Lilica também. É assim. O pau rachava de manhã, de tarde e de noite. Aí meu marido falava assim, ah, tu tá de brincadeira com a minha cara. É utopia você achar que a gente briga na empresa e depois tu quer beijinho de noite. É a mesma pessoa, né? Você não sai do corpo e vira outra pessoa em casa, outra pessoa na empresa. E o Kleber falava isso pra mim. À medida que nós fomos crescendo, nós fomos dividindo as funções, entendendo claramente qual era o meu perfil, qual era o perfil dele, aonde ele agregava mais, onde eu agrego mais. E hoje nós temos conselho, nós temos comitê de ESG, comitê de gente e gestão, comitê de finanças, né? A empresa tem auditoria externa. Então, hoje nós temos um nível de governança gigante. Só que isso não veio do dia pra noite. Isso foi construído em 28 anos de trajetória. E aí eu encontro o meu marido, encontro as segundas-feiras nas reuniões de diretoria. Por coincidência, ele tá aqui hoje na nossa sede de Alphaville, porque nós temos vários prédios, né? Nós estamos aqui hoje na nossa área de negócios, mas normalmente eu passo, eu vejo ele em casa na hora que eu acordo e quando eu chego em casa à noite. A gente não convive durante o dia na empresa, porque ele tem a demanda dele, eu tenho a minha demanda pra resolver. E aí a gente sabe que, às vezes, é aquilo que você falou, né? Falta profissionalização, falta governança, falta uma série de coisas na empresa familiar que levam ao desgaste, não só da empresa, mas da família também. Exato. Falta maturidade, às vezes. Um erro comum de empresas familiares, às vezes, é trazer familiares pro negócio pelos motivos errados. É assim, ah, vou dar uma oportunidade pro meu sobrinho. Meu sobrinho tá precisando, tadinho, não tá encontrando rumo na vida. Então, eu vou dar um emprego pra ele aqui. E minha tia não tá aguentando mais ele. Exato. Então, quer ajudar esse sobrinho? Paga um curso, paga uma outra faculdade pra ele, entendeu? Paga alguma capacitação, porque empresa familiar não é cabide de emprego. Então, assim, pode trazer familiar? Pode, mas pelos motivos certos. A pessoa ter perfil, ter potencial, a pessoa ter passado no processo seletivo, a pessoa entrar sabendo que não é porque ela é sobrinho, cunhado, tio, tia, primo, irmão, que ela vai ter vantagens. Na verdade, ela vai ter desvantagens. Uma coisa que eu e a Lilica conversam frequentemente é o quanto a gente tem que ser referência impecável dentro da empresa. Então, é uma desvantagem pra nós, a gente ser casado dentro da empresa. Isso nos obriga a ser mais exemplo ainda. Só que tem muito familiar que entra na empresa familiar e pensa assim, ah, eu sou irmão do dono, eu sou cunhado não sei o quê e tal. Você sabe que em 1995 eu cometi esse erro, né? Eu trouxe familiares pra dentro da empresa e quando eu tirei, isso me trouxe uma série de problemas. Eu tive meses de ficar sem conversar porque a pessoa falava assim, não, mas por quê? Você emprega tanta gente. Você tá mandando embora. Por quê? Então, acabou causando um desgaste necessário. Eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Eu tinha um ano de formada, super jovem, com 21 anos de idade. A gente tem aquele ímpeto de querer ajudar todo mundo, de resolver o problema de todo mundo. E eu acabei trazendo muito mais problema do que solução pro negócio. Aprendi muito e depois não cometi mais esse erro. Exatamente. Eu falo que contratar familiar não é que é proibido, mas não é recomendado. E se for contratar, é um processo seletivo mais rigoroso ainda e pelos motivos certos, não pelos motivos errados. A pessoa tem que estar ali por merecimento e por capacidade, não por ser parente. Isso, por mérito. É o que eu falo pra sucessores. A empresa, as ações da empresa, o equity da empresa, é um direito seu enquanto herdeiro. É um patrimônio do seu pai e da sua mãe que você vai herdar. Agora, a cadeira do CEO não é direito hereditário. A cadeira do CEO, a cadeira do presidente, ela tem que ser conquistada. Então, você tem que conquistar esse mérito de poder comandar esse patrimônio que sim será seu. Porque muitos empreendedores confundem, muitos sucessores, muitos herdeiros confundem essa questão. Não, mas peraí, se a empresa é minha, eu tenho que mandar nela? Não. Então, se você não tem qualificação, você não tem que mandar na sua empresa. Senão, você vai destruir a sua empresa, que é um patrimônio da família. Meus filhos estão formando esse... Um filho, né? Meu filho mais velho está formando agora em Boston, esse ano. E meu outro filho forma no ano que vem também, nos Estados Unidos. E aí, as pessoas perguntam muito pra mim, né? Ah, ele está voltando? Vai trabalhar com você? Eu digo, não. Ah, mas ele não vai trabalhar com você? Eu digo, não. Ele passou no processo seletivo em Boston. Ele está voltando para trabalhar num trabalho na Faria Lima. Até brinco, agora ele vai ser Faria Leimer. É, o Kleber me contou ali. Meu filho virou Faria Leimer. Foi que chique. Então, assim, por merecimento, por mérito, né? Entrevistaram milhares de alunos lá em Boston e ele foi o aluno escolhido. Então, já está voltando empregado. Então, se algum dia ele tiver que ocupar um cargo da empresa, tem que ser por merecimento, não por ser meu filho. Exatamente. E é sobre isso que... E as pessoas dizem, ah, não acredito que ele está voltando dos Estados Unidos com a capacitação que ele está vindo, com todo o aprendizado que ele está vindo, e você não vai colocar ele na empresa. Não. Não vou colocar. Até porque ele já passou em outro processo seletivo e precisa partir dele, né? A vontade de dizer, não, olha só, eu acho que eu tenho condições agora de ocupar tal cargo. Então, tá bom, vamos lá, vamos entender, né? Passar por um processo de seleção se você realmente está pronto para determinado cargo na empresa. Mas imagine, a pressão em cima do filho dos donos é muito maior. É, é verdade. E aí é mais ainda aquela questão de você liderar pelo exemplo e não somente pela fala. Exato, perfeitamente. É isso. Às vezes pensam que a vida do herdeiro, do sucessor, ah, o pai e a mãe deixam o negócio pronto, mas é uma carga de desafio, uma expectativa... Gigante. Muito grande, né? E às vezes você conseguir continuar levando a novos patamares o negócio é tão desafiador quanto ter tirado o negócio do marco zero e ter trago o negócio até onde está. Eu faço até um paralelo. Academia. Ou perda de peso. Você perder lá os seus dez primeiros quilos é mais fácil que depois os cinco quilos adicionar. Vai ficando cada vez mais desafiador, né? Na academia. Eu malho, malho, malho. Nos dois primeiros anos fez uma super diferença no meu corpo. Agora, para fazer mais diferença é muito mais esforço. Então, o sucessor, ele pega uma coisa muito otimizada que, beleza, tem um privilégio ali. Ele não vai ter que carregar alguns baldes, né, doutora Carla? Mas se o negócio está muito otimizado... Alguns não, Marcos. Muitos. Criar esses próximos degraus vai ficando cada vez mais desafiador, né? Porque a melhoria, a melhoria vai ficando cada vez mais incremental ali, né? Que nem eu no tênis. Eu estou jogando tênis há três anos. E no primeiro ano, todo mês eu senti uma evolução. Pô, estou melhor. Olha esse golpe. Eu não sei o quê. Agora, doutora Carla, cada três, seis meses eu falo com o professor, professor, não estou melhorando. Não estou melhorando. Ele, calma, rapaz. É porque antes você era péssimo. Sair de péssimo para ruim é assim. Sair de ruim para médio já é um tempo. Sair de médio para bom é cinco, sete anos. Então, não é fácil também o sucessor pegar o negócio ali com sucesso e levar patamares muito maiores, né? Tenha o seu mérito ali. O desafio é muito maior. Exato. Não sei se é maior ou menor, mas é um desafio que tem que ser respeitado. E eu vejo que às vezes a sociedade, pessoas julgam e criticam sucessores e herdeiros como se a vida deles fosse muito mais fácil. Então, mas eu digo que o desafio é maior, Marcos, pelo seguinte, né? Você tirar uma empresa de um faturamento de um milhão de reais e levar para um faturamento de cinco milhões? Exato. Então, agora você pegar uma empresa com um faturamento de mais de um bilhão de reais... É o seu caso. ...e levar para dois, três bilhões... É mais difícil. Você tem razão. Não, não vamos falar em dinheiro, vamos falar em percentual. Você fatura um, você passou para dois, você cresceu 100%. Exatamente. Agora, você sair de um milhão para dois para crescer 100%? É outro 100%, né, doutor? É outro 100%, é nesse sentido. Perfeito, não concordo, é mais difícil mesmo. É nesse sentido, entendeu? Aí eu cresci 300%, quanto? Aí eu faturava um milhão e fui para 13 milhões. Sensacional. Não, agora vamos lá. Não, eu cresci 40%, né? Durante a pandemia, a Olhar Certo cresceu 300%, a Geolaser cresceu 197% e a Sorridentes cresceu 40%. Eu não tinha amo vacinas ainda. Mas as pessoas diziam, nossa, por que a Sorridentes cresceu menos? Porque ela cresceu 40% em cima de 500 milhões de faturamento. Então, tudo é proporcional ao tamanho que você dá. Total. É isso. E doutora, você pretende abrir novas marcas de franquias? Oh, meu Deus. A gente está sempre com o radar ligado, né? A próxima que você for lançar, me avisa lá que eu quero, vou ser um franqueado em alguma marca sua ainda. Ah, é muito bom. Olha, você sabe que o Nigro investiu, o Tiago Nigro investiu nas nossas marcas, né? O irmão dele que cuida das Geolasers. Então, eu tenho muita gente aí conhecida no mercado. A Sônia Reza Dudalina montou 10 Geolasers. Eu contei do Leonardo Torloni que ele tem 36 sorridentes. Mas nós também temos o empresário que são muito bem-vindos e que são excelentes operadores, que é o cara que recebeu uma rescisão do trabalho e montou sua primeira loja. Eu tenho muita gente que trabalha com a gente, junta dinheiro e depois vida franqueada. Eu tenho gente que recebeu herança e montou a primeira loja. Então, acho que o importante é a pessoa ter vontade e querer estar dentro, né? E se identificar, porque todos os meus negócios são gente cuidando de gente. E eu estou realmente num setor muito privilegiado. Então, eu digo com muito orgulho que eu não fechei nenhuma loja durante a pandemia. Tive marca que cresceu mais de 300% e abri 250 novas unidades. Setor privilegiado, mas tem a competência sua, né? Do Kleber e de toda... Meu time, minha equipe. Empresa é que nem uma pessoa que nasce com muito talento, mas se ela não tem disciplina, se ela não se esforça, se ela não lapida aquele talento. Então, às vezes, eu posso estar num setor ali que talvez seja um pouco mais fácil, né? Ou que tenha muito mercado e tal, ou que uma pandemia não prejudicou tanto assim, mas se eu for incompetente, né? Então, só ressaltar aqui o... Traduzindo o que o Marcos está dizendo, ouro na mão das pessoas errada vira pó. Exatamente, perfeito. E a empresa, ela é muito reflexo dos sócios, dos donos, né? Então, se vocês estão tendo esse sucesso todo... Porque a gente sabe que cultura é de cima para baixo, não é de baixo para cima. Exato, exato. Se vocês estão tendo esse sucesso todo, é porque tem um toque especial seu e do Kleber aí, com certeza. Obrigada, Marcos. E você e a Lilica também são incríveis. Marcos, eu tenho uma pergunta aqui para te fazer. Nós estamos entrando na fase final deste episódio agora. E eu queria te perguntar o seguinte. Você já deu um chá de clareza em alguém? Eu dou nos meus funcionários, direto. Só nos funcionários? Olha, Marcos. Eu acho que assim... Eu, por diversas vezes, me peguei dando chá de clareza em mim mesma. Não, alto chá de clareza, né? Com certeza. E vou além. Eu acho que de tempos em tempos você tem que tomar um alto chá de clareza, né? Que é tomada de consciência de onde você está errando, de onde você está acertando. Mas, pensando aqui com os meus botões agora, eu também dou muito chá de clareza na minha audiência. Eu dou um chute na bunda com carinho nos empresários, porque eles têm muita tendência de terceirizar a responsabilidade. Ah, meu negócio não está dando certo porque eu PT no governo. Ah, meu negócio não está dando certo porque a concorrência é muito grande. Ah, meu negócio não está dando certo porque a carga tributária da CLT e os impostos no Brasil são exorbitantes, sabe? Então, assim, eu vejo muitos empreendedores no muro das lamentações e cada segundo que você gasta reclamando é um segundo que você perde que você poderia estar executando, né? Então, eu gosto de dar uns chutes na bunda com carinho nos empresários. Uma reflexão, por exemplo, que eu faço com os empresários é assim. Você ouviu isso? Cada segundo que você gasta reclamando... Poderia ser um segundo que você estaria executando. Muito bom. Eu falo para os empresários assim, quando você reclama demais para mim dos seus funcionários, sendo brutalmente honesto, você está falando mais de você do que dos seus funcionários. É aquela história, né? Quando alguém fala de um outro alguém, essa pessoa, na verdade, está falando dela. Então, se esse empresário, esse empresário tem uma equipe ruim, que não entrega, uma cultura contaminada, e as coisas não funcionam, se o time não funciona... Não é aquela utopia que não tem problema, né? Você sabe, né, doutora? Empresa dá trabalho, pessoas dão trabalho, equipes têm vários ruídos, mas não, mas a coisa tem que funcionar, mesmo apesar dos problemas e dos ruídos. Então, assim, se você tem um time que não entrega minimamente o combinado, a responsabilidade não é do time. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é de quem está liderando aquele time, né? Então, eu gosto de trazer esse chá de clareza para a minha audiência. E também, eu tomo muito chá de clareza da Lilica, viu? Olha, a Lilica te dá um chá de clareza. Dá, dá um chá de clareza. Você está errando nisso? Você está errado nisso? Mas é, dizem que tem um ditado que chega e fala que por trás de todo homem de sucesso, existe uma grande mulher. Ah, com certeza. Também acredito muito nisso. A Lilica, ela tem o mesmo mérito que eu em tudo que a gente está construindo. Ela é uma empreendedora fabulosa, muito competente e uma grande esposa também. E sei que será uma grande mamãe também, porque o João Pedro está chegando aí no final de maio. Ai, que alegria. Muito bom. Família só crescendo. Inclusive, quando você me apresentou, a parte que eu mais gostei no começo foi do final. O pai do João Pedro. Falei, que legal eu já tenho esse título. Fiquei feliz demais. Vou contar para a Lilica. Adorei. Marcos, deixa aqui uma mensagem para as pessoas que nos acompanham aqui, para os meus amigos, para as minhas amigas. A vida é uma construção. Acredito que a gente veio para esse mundo, para deixar o mundo melhor do que quando a gente chegou. Para mim, tem três tipos de pessoas. Tem pessoas que, quando morrem, deixaram o mundo pior. Tem pessoas que, quando morrem, o mundo ficou igual. Não fez tanta diferença. E tem pessoas que, quando morrem, deixaram o mundo brutalmente melhor. Então, escolha ser esse tipo de pessoa que, quando você foi embora, o mundo ficou melhor pela sua passagem aqui. E a gente tem que entender que essa passagem aqui, que a gente chama de vida, ela é rápida. É, na média, 80 primaveras, doutora. A gente tem 80 primaveras, 80 verões, 80 invernos e 80 outono. E, desses 80, tem ali uns 15, 20% que você não vai estar bem. Porque você teve um problema de saúde, porque você teve uma perda na família, porque você teve uma circunstância, uma crise a ser superada, um Covid que apareceu. Para todos nós, no planeta Terra, esses anos de pandemia, não foram os melhores invernos, verões, primaveras e outono. Então, assim, é 80 menos 20%. Sobrou 64. Então, faça da vida, sabe, uma grande construção. Deixe o mundo melhor do que o que você encontrou. Eu tenho um acrônimo, né? O que é um acrônimo? É quando você cria uma palavra e essa palavra, cada letra representa uma coisa. E eu falo que a vida, ela tem que ser uma festa. F de família, E de espiritualidade, S de saúde, T de trabalho e A de amigos. Então, faça da sua vida uma festa, deixando esse mundo melhor do que o que você encontrou. Acho que isso é o mínimo que a gente tem que fazer para honrar a Deus, a vida que Ele nos deu. Gente, que incrível este podcast. Se você gostou, compartilhe ele com os amigos. Porque eu acho que aqui tem muito, muito aprendizado. Mesmo para você que é pequeno, médio, grande empreendedor, que é presidente, que é CEO, que é líder. Tem muita coisa aqui para ser aplicado. Porque eu gosto de fazer podcast assim, Marcos. Que as pessoas possam pegar as ideias, ter os insights e colocar em prática no dia seguinte. Deixo aqui para vocês, meu muitíssimo obrigado para quem me acompanha neste Chá de Clareza. Adorei estar mais uma vez com vocês e meus amigos e minhas amigas. Este foi mais um episódio do podcast Chá de Clareza com Carla Sarne e seus convidados. Gratidão, Marcos, mais uma vez pela sua presença. Espero que você tenha gostado, pois eu adorei. Eu ficaria aqui umas 3, 4 horas falando com você. Mas uma hora nós vamos repetir a dose aqui e dar mais insights para os meus amigos empreendedores. Eu não só adorei, eu amei. Foi sensacional, uma honra enorme poder estar aqui nessa cadeira conversando com você. Alguém que eu admiro muito e pedir para as pessoas colocarem em prática. O mundo é dos implementadores e não dos acumuladores de informação na cabeça. E acho que é importante todo mundo que está aqui ficar sabendo que nós estamos nas maiores plataformas de streaming. Estamos no Spotify, no YouTube. Sigam a gente nas redes sociais. Meu Instagram é doutoracarla.sarn. E qual que é o seu, Marcos? É Marcos com o Marques Oficial. Marcos Marques Oficial. É isso, gente. Estamos sempre dando dicas, insights lá pelas redes sociais também. Um brinde, Marcos, ao nosso sucesso e até o próximo episódio. Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado e vamos acelerar.